O governador José Ivo Sartori assinou acordo com o Departamento de Itapua do Paraguai pela unificação do Circuito Internacional das Missões Jesuíticas, Sudamérica. O projeto propõe a integração dos povos que compõem as missões jesuíticas para a formação de um circuito internacional consolidado como uma única nação missioneira. O patrimônio cultural das missões precisa ser visto de forma integrada e ofertado como destino turístico integrado. Pensando inclusive na possibilidade de visitantes que possam conhecer a experiência jesuítica realizada na América do Sul. É isso que o Rio Grande do Sul faz parte do processo.